Tenho muito orgulho de ser um metalúrgico. Tenho orgulho de fazer parte desta classe. Para nos representar na Câmara de Vereadores, vamos eleger a companheira Marisa Metalúrgica, uma mulher guerreira que está sempre à frente de muitos pleitos. Vamos continuar a grande mudança que já está sendo realizada em Canoas. Vamos eleger esta mulher como vereadora. No dia 7 de outubro, vote 13611 Marisa Metalúrgica para a vereadora de Canoas. Faça como eu. Vote para a mudança continuar. Vote Jairo Jorge, prefeito. Bete Colombo, vice. Vote 13. Conto com vocês. Um grande abraço. Conto com vocês.